Minha vida, minha história, minha igreja, onde o pastor convidado conta a trajetória Procure entender que a razão de viver é Jesus Não tente lutar, a procurar, pois não vai achar Solução maior para os seus problemas Jesus é amigo, hoje fala contigo Ele quer te mudar Jesus ama você Ele quer te guardar Do perigo eminente Que assola essa gente Jesus ama você Ele é o abrigo Você corre perigo Ele salva você Salva ou não salva, gente? Jesus salva, né? Glória a Deus por isso Eu vivia no mundo do lama sal E hoje eu estou no braço do Senhor Jesus Eu encontrei um amigo Um amigo fiel Eu desejo que todos vocês Encontre esse amigo que eu encontrei O Senhor Jesus Glória a Deus por isso Procure entender que a razão de viver é Jesus Jesus Não tente lutar, a procurar, pois não vai achar Solução maior para os seus problemas Jesus é o abrigo Jesus é amigo Ele quer te salvar Jesus ama você Jesus ama você Jesus ama você Ele quer te guardar Do perigo eminente Que assola essa gente Jesus ama você Ele é o abrigo Você corre perigo Ele salva você Ele salva você Amém Olhando para a câmera da Cegócio TV Qual o seu contato, Mário Azevedo? Pois não, Rio de Janeiro, 21 Telefone 97162770 Repetindo 971627708 Obrigado pela participação Tem Facebook? Tem sim Qual o Facebook? O meu Facebook é Mário Azevedo E também pode ver os vídeos no Youtube O Mário Azevedo A Paz Mundial Você quer desistir um abraço para alguém? Gostaria sim Com vontade Gostaria de mandar um abraço para a cantora Eunice Marinho Deixar um abraço para os meus amigos lá do Atlântico Sul Um beijo para a minha esposa Sônia Regina E agradecer o pastor Paulo Roberto E a sua esposa por este convite A todos os colegas que estão aí Tá bom Que Deus o abençoe a todos Muito obrigado E aí E aí E aí E aí E aí